Nós estamos aqui na rua General Grissério, pertinho da rua Independência, a mercearia Berramin, que é um ponto comercial aqui, muito disputado aqui. Gente, nós entramos aqui de manhã, tá difícil até gravar, porque tanta gente aqui, isso é gostoso, isso é bom, né? Na verdade, muitos amigos a gente vendo aqui, pessoas que eu conheço muito. E nós estamos aqui com o proprietário, como é que é o nome do senhor completo? Raif Elias Abissarra. E o senhor Raif, a gente veio aqui justamente para buscar umas imagens, que um amigo nosso, mais uma vez, o Edgar de Brode, falou, tem um quadro lá, uns quadros no estabelecimento dele, mostra aqui, Bob, que está aqui no canto, que esses quadros aqui, que é a sorveteria e o café do ponto, aqui ó, vocês estão vendo? A gente veio em busca dessas imagens, aí que a gente ficou sabendo que o senhor então é descendente direto dos primeiros proprietários, né? Sim, meu pai e meu tio, eles iniciaram em 1930, sorveteria e café do ponto, e hoje estamos aí, continuando no mesmo ramo. E aqui então, nesse ponto aqui, que nós vamos lá daqui a pouco, gente, que é ali na rua, Bernardinho de Campos, esquina da Pedramaral, é isso? Pedramaral, certo. Hoje é uma farmácia? Hoje é uma farmácia na esquina. O senhor chegou a trabalhar ali ou não? Ah, sim, desde os oito anos de idade. Nesse quadro, por exemplo, nós temos aqui em cima, parece que tem o seu pai, né, que o senhor podia apontar para a gente? É meu pai e meu tio. Como é que chamava o seu pai? Elias e Najib, Abissano. E tem meus primos, o João, o Carlito e os funcionários no tempo, né? Aqui é interno, né, o pessoal sentado? Aqui é no reservado interno, aqui está meu pai e os clientes da mercearia. Certo. Olha, esses barulhos de política a gente tem que, vai fazer o que, né, gente? Infelizmente, nós estamos na política aqui, está difícil. E nós vamos lá, tem alguém vivo, por exemplo, dessas fotos aqui, o senhor, você acha? O senhor aqui, o senhor Aparecido Russo, hoje ele se encontra com 80 anos de idade. Esse menino aqui? Esse menino. Olha só, é. Ele tinha 15 anos de idade. Como é que é o nome dele? Aparecido Russo. E ele, rossinho? Sim, ele era funcionário da Sousa Cruz, trabalhou 5 anos com meu pai. E tem alguém mais identificado, assim, do senhor conhece, assim, na foto? Não, não. Na época eram todos corretores de cereais, né? E que época que é isso? Isso aqui, por exemplo, que década que é? 1940, esse reservado. 1940, gente. E o prédio aqui, a gente está vendo aqui, o prédio hoje não é mais o mesmo. Não, não, foi demolido, fizeram um edifício de 10 andares, que se encontra uma farmácia. Sim, então, e nós vamos lá pra gente mostrar. A gente veio aqui, olha que surpresa só, gente. A gente veio aqui e de repente a gente descobre que uma pessoa também ligada à nossa história aqui e contribuindo pro nosso programa com essas fotos que eu nunca tinha visto. Pra mim é uma emoção ver, porque cada pedaço que a gente vai reconstituindo da história de Rio Preto pra gente é tão gostoso, que o senhor está contribuindo pra isso. Assiste o programa Rio Preto em Foto? Assisto, assisto sempre. Ah, que bom. Muito obrigado. Então, aí, gente, vamos lá embaixo. Agora nós vamos lá na rua Pedro Amaral, então, na esquina com a Bernardino, pra gente mostrar onde era esse prédio e a gente mostrar de perto pra vocês verem onde era a localização do Café do Ponto. Mostra mais uma vez pra ele aqui. Sorveteria e Café do Ponto na esquina da rua Pedro Amaral com a Bernardino. Outro Rio Preto, né? Ah, sim. Tem saudade daquele tempo? Ah, muita. Rio Preto antigo. Rio Preto? Muito saudade. Tá mudando muito a cidade, né? Ah, mudou demais. Mudou muito. Você acha que mudou pra pior? Não, tá mudando pra melhor, né? Pra melhor em alguns aspectos. Progresso, é. Mas você não tem saudade daqueles tempos que andava pela rua e conhecia todo mundo? Ah, era muito bom, né? Tá certo. Obrigado, querido, mais uma vez. E a gente, então, vamos lá embaixo, gente, da rua Pedro Amaral, esquina da rua Pedro Amaral, com a Bernardino de Campos. Música 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 A gente tava indo lá embaixo, já, pra rua Pedro Amaral, com a Bernardino, lá, pra gente mostrar, né? O café, subveterio do ponto. Mas encontramos o doutor Melquides aqui. Como é que é o nome completo, senhor? Merquides Toniolo. Toniolo. Não é Toniolo, mas é Toniolo. Italiano é Toniolo, meu. Toniolo. É, Toniola. Italiano. Ele frequentou o café do ponto, olha só. Então, tem umas histórias pra contar pra gente. Fala pra gente como é que era. Eu estou com 70 anos, meu irmão. Eu fui criado na Roça, em Cedrala. Eu fui colono. Hoje não existe mais algo de colono e meieiro. Eu era colono. Então, nós vínhamos a Rio Preto e o trem. O trem funcionava todo vapor, na sua plenitude. Era vapor mesmo. Às vezes de ônibus, às vezes de carroceria e de caminhão. Então, o café do ponto era um ponto de referência mesmo. É, ó, nós vamos voltar, tal hora, nós nos encontraremos no café do ponto. Ô, tal negócio, tal combinação, vamos fechar no café do ponto. Ô, encontramos fulano no café do ponto. O café do ponto era o café do ponto de Rio Preto. Era ponto de referência. Ali embaixo, tem um edifício ali, padaria portuguesa, cheia de fronte. Tem um edifício hoje, né? Naquele tempo tinha escadaria. Só deve ter foto. Era uma escadaria, depois o Adair desaproporou e fez a rodoviária. Os cavalos lá embaixo, o ponto de táxi era embaixo também, né? Bebedouros, os tipos de quitanda. Ali, né? Aquela molecada descia de escada. Escadaria famosa, né? É, com as tábuas. Então, isso aí é interessante. Eu vejo sem o Vibre. Agora, nós já estamos aqui na rua Pedro Amaral, esquina da Bernardina. Aqui é um barulho danado, hein, gente? Nossa, que cruzamento mais barulhento da cidade. Aqui tem o Palácio dos Camelôs, que foi construído há pouco tempo, né? Mas nós estamos aqui, que a gente prometeu mostrar aqui na esquina. Eu vou virar aqui para o Bob mostrar para a gente. É que esse prédio aqui na esquina, aqui onde essa farmácia, exatamente aqui, foi o café do ponto. Café, sorveteria do ponto. Que foi um estabelecimento comercial que a gente fez até agora há pouco ali em cima, né? E olha só, gente. Aqui nesse prédio, exatamente. E vamos mostrar para vocês como é que era. Olha só agora. Isso, essa foto vocês estão vendo. Olha que bacana. É aí o café do ponto, né? Que a gente foi fazer ali a reportagem lá com o filho do, né? Do seu Elias, né? O irmão dele, o seu Nagib. Que a gente mostrou para vocês as fotos. Olha só. Aqui que era o café do ponto. Que bacana, né? A foto de 1927, essa foto aí do alvo da comarca. O povo aí na frente, né? E era justamente nessa esquina da rua Pedro Amaral com a rua Bernardinho de Campos, né? Nós temos também aí para mostrar para vocês. Vamos dar uma rodadinha também aqui. Eu quero que você mostre aqui para a gente, Bob. Nessa esquina aqui, nós temos a padaria Rio Preto. Padaria Nova Rio Preto, né? Uma padaria bonita. Vocês não sabem aqui dentro o que tem. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Tem cada foto ali dentro que vocês não sabem. Vamos dar um cheguinho ali dentro para a gente mostrar para vocês. Atravessando a rua, nós estamos dentro da padaria Rio Preto, né? Padaria Nova Rio Preto, como diz agora, né? Mas é muito antiga na cidade essa padaria. E olha só essa foto que tem atrás de mim aqui, ó. Tem gente que entra aqui e se emociona, viu? O que o senhor Melchides falou lá? Olha lá, ó. A escadaria que ele fala. A escadaria que nós temos ali. Essa foto é... Uma foto do final da década de 60, nós temos a Piruacomba ali, ainda tem o Germano Sestini, né? Olha ali. Jânio para um Brasil melhor. Quer dizer, quando o Jânio candidatou a presidente da república, quer dizer, isso aí é final da década de 50, com medo da década de 60, ó. Justamente quando o Jânio Quadros candidatou e ganhou o presidente da república. Aqui dentro da padaria tem essa foto lindíssima. Quer dizer, mais um lugar que está mostrando um pouco da história de Rio Preto, ok? E aí